MÚSICA 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 O navio veleiro Cisne Branco esteve aberto para visitação pública gratuita no porto de Cabedelo. MÚSICA O programa cultural ofereceu à população a oportunidade de conhecer a história e rotina de um dos navios mais tradicionais da Marinha do Brasil e se familiarizar com a vida boa. Bom, atualmente nós estamos com 72 tripulantes, mas a embarcação consegue comportar até 85 tripulantes a bordo. De onde a embarcação está vindo? A embarcação está fazendo, o navio agora está fazendo uma comissão chamada Brasil 2023, na qual vem contemplando os principais portos do Brasil. Então, em uma primeira fase, nós fizemos os portos do setor sul do Brasil e agora, em uma segunda etapa, estamos fazendo o norte e o nordeste. De forma que o navio já percorreu quase todos os portos do Brasil. Viemos agora de Belém, São Luís, Natal e agora atracamos aqui na Paraíba. Qual será a próxima parada do navio? Bom, daqui o navio segue a sua viagem em direção a Recife, na qual o navio participará da regata Recife-Fernando de Noronha. O navio Cisne Branco exerce funções diplomáticas e relações públicas, tendo como missão representar o Brasil em eventos náuticos e nacionais e internacionais, divulgar a mentalidade marítima e preservar as tradições navais. Esse aqui é o pé do nosso, é a base do nosso mastro principal, o mastro do Grande, que tem 46 metros de altura, né, é um tamanho que pode ser assim, equiparado a um prédio de 15 andares. E aqui a gente tem uma tradição, nas marinhas pelo mundo, né, que na construção de um veleiro, se coloca uma moeda no pé do mastro, que vem da mitologia grega, na qual as pessoas colocavam moedas sobre os olhos das pessoas ao morrerem, para apagar a viagem do barqueiro Caronte, que fazia a travessia das almas do mundo dos vivos para os mortos. E eles pensavam como que se faria, se honraria essa tradição, se o navio afundasse com todos os marinhos. Então se colocava uma moeda no pé do mastro, dessa forma já estaria paga a viagem para todo mundo se acontecesse alguma coisa. Em todos os momentos a gente tenta trazer um pouco da história do Brasil e da marinha aqui agora. A bordo do cisne branco, o pôr do sol encantou os visitantes. É a primeira vez que está visitando o navio? O que é que está achando da visita? Não, não é a primeira vez. Eu já vim outras vezes com o navio da marinha e eu tenho um propósito. Meu primeiro neto, a gente tem que fazer um passeio, uma vez no meio. Então o que tiver, bica, praia, a gente sempre está junto nas nossas aventuras. A fila era enorme, mas a satisfação dos visitantes era maior. É a primeira vez no navio cisne branco? No cisne branco é a primeira vez. Eu achei lindo. Daí meu filho disse, nossa mãe, eu aprendi tudo isso na escola. Ele lembrou o tempo da escola. E ao anoitecer, o encanto deslumbrante do contraste entre a luz do céu e a embarcação iluminada. O navio cisne branco partiu da cidade de Belém com o destino à visitação em toda a costa brasileira. Nesse momento, ele está em Cabedelo, na Paraíba. O próximo destino será Recife, Pernambuco. Direção-Geral, Dalmir Ferreira. Felipe Rosier, para a TV Comunitária João Pessoa. O próximo destino será Recife, Pernambuco.